Você já pensou em conseguir fazer acima de 10 CPS com uma facilidade imensa? Vem que no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como conseguir fazer mais de 10 CPS Utilizando de algumas técnicas bem fácil e infalível de você não conseguir Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês no vídeo de hoje, já vai deixando seu like Afinal, se esse vídeo bater mais de 100 likes aqui, vou disponibilizar um programinha pago pra ajudar vocês aí no CPS Beleza? E vai tá ajudando bastante você aí, principalmente que gosta de tirar PVP e também a fazer pontos, né? Eu tenho um cliente aqui, galera, que lhe ajuda a fazer God Bridge, Deli Bridge e qualquer outro tipo de ponte Se vocês quiserem que eu disponibilize também, vamos bater uma metinha aqui de 250 likes nesse vídeo É bem easy pra vocês, tá? Então deixa o likezão que eu vou fazer o vídeo pra vocês E assim que vai ter a meta eu disponibilizo pra vocês aqui do canal Não se esqueça de se inscrever e principalmente comentar aqui embaixo o que você acha disso, tá? Porque a gente vai mostrar aqui algumas técnicas, tanto na prática quanto também de software, né rapaziada? Pra quem não sabe, existe uma tecnologia que permite aí que você não faça double click no seu mouse E essa tecnologia, se você desabilitar, se você faz 5 CPS, vai fazer 10 Então vai ficar com uma facilidade imensa de fazer 10 CPS aí, conseguir combar, tomar menos knockback Porque se você tem a quantidade alta de CPS, você vai tomar menos knockback dentro do Minecraft Sendo assim, te ajudando em vários quesitos aí dentro do jogo Você pode abusar disso aí, cara, porque realmente ajuda bastante Vale ressaltar que a gente não vai tá disponibilizando nada que é relacionado a macro nesse vídeo, tá? E principalmente, a gente não vai tá utilizando nada que você possa levar banimento São técnicas, como eu falei pra você, na sua própria, né? Você vai fazer com a sua própria mão Ou então, você simplesmente aí vai usar um software pra desativar o Deboze Time Que é o tempo de resposta de um clique pro outro Eu vou explicar mais isso na prática e vou mostrar também como que você faz em qualquer mouse isso, tá? Bom, eu não vou ficar muito de enrolação, vamos direto pro vídeo Mostrar passo a passo de como você pode conseguir o seu Minecraft original também Porque até o final desse vídeo, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês como comprar e adquirir seu Minecraft no melhor preço do Brasil Mas antes de a gente ir pro ponto principal desse vídeo Eu vou tá fazendo aqui, né? Um aviso muito importante pra vocês Então chega de enrolação e bora lá pro vídeo Eu sei, você quer adquirir o Minecraft pelo melhor preço do Brasil Dá uma passada aqui na Zack Shop que agora temos entrega imediata Ou seja, entrega automática Comprou, chegou Pagamentos via Pix e também boleto Em breve a gente vai improvisar pagamentos via cartão, beleza? Eu sei, vocês querem que eu prove isso Então eu vou tá ligando aqui o CPS Mode pra mostrar pra vocês que isso realmente é possível E não só no botão direito como no esquerdo A gente vai tá ativando aqui Ou seja, vai funcionar nos dois botões Ou seja, galera, isso previne na conta macro Eu vou clicar só uma vez pra mostrar pra vocês que tem macro Eu vou clicar e segurar, ó Tá vendo? Não tem macro Então, ó, ó, tô clicando Não sei se tá pegando aí, ó Clicando só uma vez, tá vendo, ó Clicar só uma vez, ó, tá vendo? Não tem macro nenhum, ó E já vou fazer aqui, ó Logo em seguida eu vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo quanto CPS tá pegando? Então vem comigo que eu vou explicar pra vocês Como fazer tudo isso CPS de uma forma rápida, fácil e prática Sem problema algum, tá? Bom, galera, eu queria aproveitar e falar pra vocês Que eu gostaria de estar gravando a minha mão Só que eu tô com um problema aqui, galera Quando eu fazia vídeo com o webcam, né? Mostrando a mão ali, o mouse É, simplesmente, galera, o que que acontece, cara? E tá, poxa Se eu não tô de macro, esse cara tá, velho Meu Deus do céu Então, daí quando eu fazia com a câmera e tal Galera, eu usava um tripé E eu utilizava o meu celular Porque a minha câmera profissional Ela tem um tripé que é fixado na mesa, né? Eu uso uma câmera profissional pra quem não tá ligado Quem assiste minhas lives tá ligado Que eu dou zoom com ela e tal Porque é uma câmera como se fosse uma câmera profissional mesmo, tá? E assim, resumindo, rapaziada É, simplesmente eu não vou conseguir mostrar Porque primeiro que o tripé quebrou, tá? Então, mesmo que eu consiga tirar a câmera Que é mau empenho Eu não consigo utilizar o tripé que eu usava antes, tá entendendo? Então, é só por esse motivo mesmo Mas, enfim, eu vou tá passando as coordenadas pra vocês E eu vou tá gravando a minha mão daqui a pouco pelo celular, né? Com a minha mão mesmo Mostrando a minha mão Pra ficar mais completinho pra vocês Que não é complexo, é bem tranquilo, tá, rapaziadinha? Então, vem comigo Primeira coisa, rapaziada Que vocês têm que entender, né? Como funciona Afinal, rapaziada Se vocês não conseguirem entender Fica meio complicado pra vocês aí É... Por simplesmente conseguir, né? Utilizar dessa manha Pra fazer mais CPS E lembrando que serve pra qualquer clique, mano Qualquer clique mesmo Tá ligado? Desde butterfly Drag clique Jitter clique Enfim, galera Serve pra qualquer clique mesmo, tá? Então, é muito fácil fazer 14 CPS pra cima É bem tranquilão, tá? E você vai até utilizando a manha do double clique, tá, galera? Porque, por exemplo Se você fazer drag aqui normal, ó Dá 12 CPS Minha mão tá até suando já aqui de... É, ó Mas, ó Fazer drag normal tá dando 14 CPS Mas eu tenho uma dica aí Que vai tá ajudando vocês demais, cara Demais mesmo Cara, isso aqui vai ser essencial Que às vezes não é só uma maneira de você fazer o clique Vai tá ajudando E sim também um software, né? Simplesmente o software do seu mouse O mouse delay fix E também, galera Principalmente aí, né, galera? O debolse time O debolse time é nada mais na menos Que um tempo de resposta de um clique pro outro Ou seja, galera É necessário que você É... Tenha que tirar o debolse time do seu mouse Ele foi criado pra evitar Digamos assim, né, rapaziada? Evitar, é... Double clique do teu mouse Cara, esse cara tá dando a vida no joguinho E eu tô achando que ele tá cheatado, tá? Porque ele tá bem estranho mesmo Eu tô achando ele bem esquisitinho É, mas enfim É... Bom, simplesmente, galera O que que acontece é o seguinte, mano Ih, aqui eu morri Não consegui matar ele Não consegui colocar bloco aqui Fechou, mano É... Ele tava bem estranho Ele tá com o nick pirata O nick bem aleatório Eu tava achando que o cara tá cheatado Principalmente pra ele ter feito aquele tipo de ponte Foi bem esquisito, né? Sinceramente E o keynote back dele tá bem reduzido Como se tivesse fazendo bastante CPS E tem essa questão também, né, galera? Pra quem não tá ligado É... Quanto mais CPS faz Menos keynote back você toma, tá ligado? Então, tipo, se você fizer Sei lá É... Oito CPS Você vai tomar um KB Se você fizer, sei lá Dezesseis CPS Você vai tomar outro KB bem mais reduzido, tá? E ali ele tava com o KB zerado, praticamente Ou seja, o CPS dele tava muito alto Mas enfim Vamos lá, galera Explicar pra vocês aqui Em relação a isso, tá? Primeiramente, rapaziada O debolse time É o tempo de resposta de um clique pro outro Ou seja Ele foi criado no seu mouse A hora que você for abrir alguma coisa Na sua área de trabalho Ele eventualmente dá um double click Ele não vai computar os dois cliques, tá? Simplesmente porque tem o debolse time Que é uma tecnologia já pra evitar Double click, tá? Porque quando você clica no mouse Querendo ou não, você emite vibrações E essas vibrações, galera Pode ser que, ó Conte como os dois cliques, tá ligado? Então, tipo, ó Tem hora que eu clico uma vez E sai dois cliques, tá ligado? Então, tipo, mano É... É por conta disso É por conta do debolse time, tá? É... Ele simplesmente tá desativado Ou seja Se eu fizer um double click aqui no meu mouse Ele simplesmente Simplesmente ele vai contar como dois cliques, tá ligado? Então, é assim que funciona o debolse time E pra você desativar ele Você vai precisar do software do seu mouse Se for algum mouse gamer Ou então, se você não tiver mouse gamer, galera Eu recomendo o mouse Xcam Eu já fiz vídeo no canal Eu vou estar deixando pra você na descrição Ensinando vocês a ativar o debolse time Caso você queira, tá? Então, você vai estar usando aí Esse aplicativo, né? Que vai servir pra qualquer mouse Principalmente se você tem o mouse gamer Seu software não tem a opção de desativar o debolse time Mas eu vou dar um belo exemplo pra vocês aqui agora Na nossa área de trabalho Pra mostrar pra vocês como isso funciona Bom, como você pode voltar na minha área de trabalho Se eu faço o drag aqui, ó Drag, ó 13, 14, 15 cps no máximo, tá? Se eu chegar aqui, ó No meu, é... Model O Que é o software do meu mouse, ó Vou estar abrindo aqui o software Pra mostrar pra vocês como é que funciona Vamos esperar carregar E eu vou vir aqui em debolse time Como você pode ver, o meu tá no mínimo Que é 4 milissegundos Ou seja, ele computa um clique A cada 4 milissegundos Tem Model O Que vai até 1 milissegundo Ou seja, fica ainda melhor, tá ligado? Então fica melhor ainda, tá ligado? Se você conseguir achar Se o seu mouse for 1 milissegundo É melhor, tá ligado? Vai aumentar a quantidade de cps E esse é um dos motivos Tá ligado? Tem gente que faz 50 cps no drag E faz mais, tá ligado? É porque o meu mouse é o Model O Mini E ele é 4 milissegundos, tá ligado? Senão eu ia conseguir fazer mais ainda, tá? Eu ia dobrar esse cps que ia fazer 24 Quando eu estiver fazendo 12 Mas enfim, vamos lá, rapaziada Vamos colocar aqui no padrão Que geralmente é 8 dos mouse, tá? E eu vou fazer o mesmo drag click, ó Ó, peraí Que esse cara tá bem chatinho, mano Deixa eu sair da partida, velho Senão eu não consigo mostrar pra vocês, ó Tô fazendo drag aqui, beleza? Ó, ó Olha a diferença, tá? 8 cps, tá? Né? Então vamos diminuir aqui agora, né? Pra 4 milissegundos Passar de 10 cps, ó Não fica abaixo de 10 cps, ó Vai até pra 15 Se eu pegar firme aqui mesmo, rapaziada O negócio pega até mais, tá ligado? Eu já consegui fazer 25 cps, né? Quando eu tô com o drag bem afiado E eu tô usando uma fita Aqui no caso agora eu não tô usando uma fita Eu tô usando o mouse normal, fechou? Então é essa a diferença do The Bullse Time Ele vai tá te ajudando Também no Double Click, tá, rapaziada? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó The Bullse Time No mínimo que eu consigo 16 cps, né? Vamos colocar aqui agora Em 8 milissegundos Olha só quanto vai reduzir esse aqui, cara 10 cps, tá vendo, ó? Mano, tem hora que eu consigo fazer só Ó, 12 Eu tô dando o meu máximo aqui, ó, galera 12, tá? Então eu tô fazendo a mesma quantidade de cps De clique no meu mouse Só que quando eu deixo aqui, ó Reduzido O negócio fica muito mais fácil De eu pegar, ó Acima de 10 cps, ó Não fica abaixo de 10 cps Ou seja, você vai ganhar alguns cliques aí Apenas desativando o The Bullse Time Do seu mouse Que já vai tá ajudando insanamente, tá? Bom, rapaziada Essa foi a dica extraordinária Pra esse vídeo, tá? E agora eu vou dar as dicas aqui pra vocês Primeiro, rapaziada Já tem vídeo no canal ensinando vocês aí também Pesquisa aí Como fazer dry click Como fazer jitter click Como fazer qualquer tipo de click Tá, rapaziada? Jitter click faz tanto tempo que eu não faço Ih, tá até estranho, velho Ó, seriamente demais Cê é louco Mas enfim O click que eu recomendo pra vocês baterem É o butterfly Você consegue fazer muito mais cps Consegue obter muito mais double click, tá? Então você utiliza o butterfly aí Pra fazer, pra bater no cara E pra ponte, cara O legal é o drag Ou o butterfly também, tá? Aí você já consegue utilizar o butterfly Nos dois Depende da ponte que você tá fazendo aí Você pode utilizar esses dois leaks aí, né? Que eu acho que o melhor que é o drag, cara É legal principalmente fazer god Essas pontes assim É legal o drag leak, fechou? Se você quiser, é uma dica, velho Pra você dar double click, rapaziada Sempre bata, né? Tipo, meio que esbarrando no mouse Pra gerar o double click, ó Tá vendo? Aqui eu tô batendo meio direto, ó Tô clicando, tipo, muito devagar Que aí ele tá fazendo seis cps, tá ligado? Pô, mano Simplesmente por conta do double click Das vibrações que eu faço no mouse, tá ligado? Ó, aqui eu só tô dando double click, ó Ó, ele conta dois clicks, tá vendo? Por quê? Porque eu tô dando double click no meu mouse, fechou? Então, essa é a ideia que eu quero passar pra vocês, rapaziada Simplesmente com o double click Você vai ter aí, né? Simplesmente uma estabilidade melhor Em fazer cps Agora, se você, mano Deixar double click nos dois, tá ligado? Tipo, nos dois dedos Se você conseguir fazer double click nos dois, tá ligado? Ó, tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo Que é mais difícil ainda, tá ligado? Ó, quatro cps, ó Três cps Às vezes eu consigo só em um Às vezes eu consigo nos dois, ó Quatro cps Tá ligado? Você vai fazer, tipo Você dá dois clicks, você vai fazer o dobro Você vai fazer quatro, entendeu? Então fica bem mais de boa Pra você fazer aí Os seus clicks no Minecraft Bom, essa é a dica, né, rapaziada? Eu recomendo o High Lack Caso você queira treinar ponte também, ó Treino ponte Aqui tem sistema de treino de ponte, né, galera? Pra quem não tá ligado E, mano Aqui é muito bom pra você, né Treinar God Treinar várias coisas de ponte, tá ligado? Então é necessário fazer o click E, mano, eu sou muito ruim com ponte Falar bem a verdade pra vocês, tá ligado? Mas se você tiver as manhas aí da ponte E a tutorial na internet Por isso que eu já não faço de ensinando ponte Eu sou horrível, tá ligado? Sou muito ruim mesmo Mas, tipo, mano Se eu tivesse a capacidade de fazer ponte Eu ia fazer vídeo pra vocês ensinando também, tá? Eu sei fazer só essa ponte aqui Essa ponte aqui, mano Eu não erro ela não, cara Essa ponte aqui é a mais presinha, cara E com drag click, com butterfly Fica impossível de errar ela, tá ligado? Por mais que você erra o time, cara Como você tá fazendo bastante click Ele vai colocar o bloco, tá ligado? Então, querendo ou não, acaba ajudando Fechou? Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero de coração que tenha apoiado vocês e ajudado Inscreva no canal Se vocês quiserem um vídeo mais completo Mostrando na minha mão Deixa o likezão aí pra fortalecer É nóis Valeu E fui